O demônio Asmodan teve a vitória ao seu alcance. Até os heróis inimigos lhe imporem uma derrota devastadora. Então, Asmodan voltou à prancheta e redescobriu seu amor pelo jogo. O Senhor do Pecado se tornou o Senhor das Enterradas. Aqui é a minha casa. Vamos ver o que você sabe. Olha o Mão Santa. Hora do jogo. Olha o Mão Santa. Obrigado.